Com o barco gol dado como morto, uma maré dos vilões começa a ecoar por todo o Japão, com a volta de Dabi e com o corpo recém-recuperado do All for One. Se a guerra parecia ter sido bem recebida pelos heróis no começo, os vilões se mostraram mais bem preparados para o combate ao longo dos minutos, criando assim ainda mais caos por todo o mundo! Jogikins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo que eu tenho spoilers do capítulo 364 de Boku no Hero. Sim, pessoal! Vamos aqui comentar um pouquinho sobre esse sacrifício digno. Será realmente que foi com toda a força? Será que tem esse viés de uma forma realmente convincente? Vamos aqui discutir sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa legal para a gente falar de Boku no Hero por aqui. Ainda! Começamos o capítulo com uma narração do Dr. Garaki no passado, dizendo que Shigaraki havia roubado um fluido que destruía o fator de individualidade dos outros, né? Que ele havia roubado esse poder, essa cápsula ali do Overhaul. Assim que ele recebeu esse fluido, ele correu para copiá-lo e pesquisando sobre isso, Garaki descobriu que a individualidade de alguém foi usado para criar essa arma. Ele fica curioso de como o destino parece colocar todas as peças no lugar, como se ele estivesse predestinado a realizar tal proeza, que é curar o Alpha One. Dr. Garaki diz que as coisas parecem serem destinadas a uma rebobinação forçada no mundo. É como se o mundo tivesse enviado a Eri para que as individualidades acabassem. Ele avisa ao Alpha One que se tudo der como ele planejou, só poderá usar esse item uma vez. E a cápsula ajudará ele a realizar o seu sonho. Dr. Garaki, então, diz que ama mesmo o Alpha One como um líder, né? Como um líder carismático. É como se a gente estivesse enxergando alguém que é literalmente fã, fanático ali do Alpha One. E deixou tudo planejado e gravado para ele saber como usar ali a cápsula. Ele diz que o admira pela sua voz, seu olhar, seu sorriso e seu coração. Pois tudo nele é tão ávido e ao mesmo tempo desprovido de ressentimentos. Então, basicamente, o Alpha One não se importa com nada, né? Ou seja, o Alpha One se acha tanto a última bolacha do pacote que os demais heróis e vilões são apenas um monte de brinquedos na qual ele esteve brincando com seu irmão durante todo esse tempo. É claro, né? Que o irmão ali do Alpha One não acha que os heróis e as pessoas são brinquedos. Mas na visão ali do Alpha One, todo mundo ali é um brinquedo na qual ele age como um vilão enquanto seu irmão tenta ali lidar com essa melhor forma possível para fazer com que ele seja parado de uma vez. Voltamos ao presente. O Alpha One está quase com seu corpo completo. Ele diz que o Endeavor pode, então, se orgulhar porque pensou que não teria que usar a cápsula contra ele. Endeavor, então, está em choque e informa que o Alpha One está rejuvenescendo para o ápice da sua condição física e o Tokoyami reconhece que se trata dos poderes da Eri em ação. Hawks tenta correr para ajudar os heróis que estão ao redor dele mas é tarde demais. O Alpha One cai no chão dizendo que o seu corpo está mais leve do que o algodão. Ele vai atrás de uma personagem que pode produzir roupas e rouba ali a sua individualidade e justifica o roubo dizendo que andar pelado por aí não é nada elegante. Tenho que concordar ali com o Alpha One porque para quem vem para o campo de batalha vestindo terno e gravata ao invés de usar o uniforme de vilão o próprio Barney ali de How I Meet Your Mother faz sentido ele explicar e roubar ali esses poderes dessa guria. Hawks, então, consegue salvar a heroína então o Alpha One começa a explicar o seu plano. Ele diz que rebobinar foi sua última jogada porque quando esse processo acabar ele será apagado por completo. A existência dele já não vai existir o que realmente acaba sendo algo bem complicado. Eu não vou focar muito nessa parte porque eu ainda não tenho uma ideia se eu gostei disso ou não. Eu não sei se eu gostei muito desse ponto de que ele vai se apagar. Eu preferia ele como vilão final mas pelo que parece o Korrei está prosseguindo para o Shigaraki ser o vilão final. Então eu vou meio que mastigar isso um pouquinho mais para depois falar ali minha opinião sobre isso. Só que ele afirma que nada disso importa porque ele já passou o bastão do seu sonho para o Shigaraki. Tanto o seu sonho quanto também ele mesmo, né? Já que a personalidade dele já está começando a controlar ali o corpo do Shigaraki. Então o Alpha One diz que agora ele irá até onde o Shigaraki está e libertará o personagem das amarras que os heróis fizeram. Hawks então começa a raciocinar no campo de batalha e ele entende que se trata de um aumento de força mas que leva a autodestruição. Talvez o Endeavor ainda tenha alguma chance contra o Alpha One. Ele diz que vai ganhar tempo e então começa a puxar papo com o Alpha One perguntando o que ele quer ali com o Alpha One, né? Se ele quer realmente ir pegar o Alpha One. Ele enfatiza isso porque os livros de história escreverão sobre isso e ele quer deixar tudo registrado. Alpha One diz que isso é algo simples. Ele sempre foi influenciado pelos quadrinhos. Ele diz ali que os vilões dessas histórias são sempre temidos no mundo todo. O Alpha One pergunta para o Hawks por que acha que isso acontece e o herói responde que é por causa que eles fazem coisas más. Mas então o vilão pergunta algo filosófico para o Hawks. O que são coisas más? O que é o mal ali para você? O vilão continua dizendo que no mundo existem diversas culturas e pontos de vista. Porque o que é mal para mim pode ser benéfico para outra pessoa. E o que é benéfico para mim pode ser mal para outra pessoa. Então existem vários pontos filosóficos nessa discussão em que o Alpha One está levantando contra o Hawks. Por isso que o medo tem que ser algo em comum. Por isso que ele precisa realmente ameaçar o mundo todo com algo em comum. Então ele enxerga que as pessoas do mundo só tem uma coisa em comum e que é o que elas esperam do futuro. E o Alpha One quer roubar isso delas. E ele sempre quis se tornar aquele que fará isso com as pessoas do mundo todo. É ele quem vai tomar ali o futuro das pessoas. Vamos então para os Estados Unidos e vemos o caos que está instalado no país. Carros e ruas estão totalmente destruídas pela capital de Washington. Enquanto vemos alguém prestes a matar uma pessoa que parece ser um herói caído. Ao fundo vemos uma placa dizendo nós somos o Alpha One. Com uma forma de protesto então vemos uma reunião na Casa Branca acontecendo. Com alguém dizendo que eles precisam atacar a Cora. Eles precisam atacar Tomura naquele instante. Porque senão os Estados Unidos vão cair. E o presidente diz que eles já se envolveram e muito nessa questão. E que a culpa desse envolvimento é do Akbar. Aliado da Star and Stripe que não conseguiu parar a heroína. O presidente então diz que recebeu vários relatórios dizendo que Shigaraki não pode mais ser considerado como humano e que suas ações não podem ser previstas. Ele alega que Agbar mostrou ali para Shigaraki que os Estados Unidos querem ele como inimigo. Mas ele dá a entender que isso não ocorrerá mais. Agbar então fortalece o Tom perguntando se o presidente quer bajular o Shigaraki com isso. E o presidente alega que se eles continuarem com isso travarão uma guerra com uma derrota eminente contra o Shigaraki. Então ele se juntará às outras nações que buscam pegar a confiança do Shigaraki. Agbar diz que isso é tolice que eles não vão conseguir se recuperar depois disso. O presidente tenta dar ali mais justificativas mas Agbar permanece firme em suas posições. O presidente disse que o que está fazendo é pelo futuro da sua nação. e diz que depois que as coisas se acalmarem no Japão eles revidarão o ataque contra o Shigaraki. Agbar então grita com o presidente dizendo que não dá para chamar isso de futuro. Ligando completamente a fala do Alpha One de que ele quer roubar o futuro das pessoas. O antigo amigo ali da Star diz que seu posto como presidente está falando mais alto que suas reais emoções. De que agora ali o presidente mesmo conhecendo a Star está colocando o posto está colocando as ações como presidente acima do heroísmo. Então ele tira algo do bolso enquanto os seguranças começam a agir para tentar proteger o presidente. Mas ali ele pede para que os seguranças voltem a ficar em seus lugares. Nesse momento ele tira a foto do bolso que a Star havia tirado com o All Might quando ela era ainda uma criança. E pergunta por que a Star havia decidido lutar? Por que que ele achava que a Star decidiu entregar a sua vida em prol dessa guerra? E nesse momento a foto dela aparece com o All Might só que o rosto do David não aparece mais uma vez. Nem o rosto do presidente e nem o rosto do David aparecem nessa cena. O que será que o Correio quis dizer com isso? O presidente era um amigo pessoal da Star. Aguibar carrega uma foto onde o All Might está junto com o David. E aquilo pega o presidente. O que será que o Correio quis dizer com isso? O que realmente ali o Correio quis dizer com essa mensagem? Fica esse questionamento para a gente tentar entender sobre essa perspectiva do autor. Então, Aguibar mesmo responde a pergunta de que os adultos devem ali proteger os jovens. E vemos uma imagem da Star caminhando na direção do All Might. Ele diz que o papel dos adultos é apoiar a nova geração e tecer um novo futuro. Tecer, costurar, vivenciar um novo futuro. E então passar essa função adiante. E é por isso que os heróis usam os seus poderes. Olha, as falas ali do Aguibar conseguiram deixar o arco para mim de Star um pouco melhor agora. Eu acho que agora esse gosto amargo desses capítulos estão quase saindo de mim e eu espero que as consequências dessa conversa sejam algo interessantes, né? Porque o que mais me deixa chateado dessa saga da Star and Stripe é que esses capítulos não levaram a lugar nenhum. Para realmente tirar de vez que as ações dela foram à toas, que o All for One não roubará o futuro do mundo, pelo menos que os Estados Unidos possam agir em prol do que essa heroína acabou lidando. Que os Estados Unidos acabem liderando ali para que os heróis mundiais quem sabe possam realmente aparecer nesse confronto contra ali o All for One. Eu acho que é pedir muito que isso realmente aconteça, mas pelo menos é para onde que o Rorikoshi quer caminhar ali na direção. Pelo menos é o que ele aparenta que está tentando fazer. Assim que a narração termina, vemos Edshot se aproximando do corpo desfalecido do Bakugou. Jenichi está tentando ali costurar o personagem tentando reanimá-lo. Jenichi reconhece a presença ali do aliado e Edshot então se apresenta de uma forma interessante. Ele diz que é o herói ninja que está sempre na espreita. Vemos alguns flashbacks dele em ação contra os vilões e que tem experiência em se espreitar pelos corpos das pessoas. Ele diz que não vai desistir de maneira alguma enquanto algo começa a fluir para dentro do coração do Bakugou enquanto ele grita para Mirko resistir. Então vemos Mirio tentando abrir um ponto na guarda do Shigaraki enquanto tenta salvar a heroína. Mas o Tomura não abre espaços. Os dedos ali do Shigaraki vão cobrindo o corpo da heroína pouco a pouco enquanto tenta matá-la asfixiada. Mirko e Mirio continuam tentando enquanto Edshot diz que não vai aceitar algo assim. Ele não pode aceitar que o coração de uma criança chegue ao fim dessa forma como ele viu. Ele diz que ainda dá tempo de compensar as partes perdidas e fazer o coração do Bakugou voltar a bater. e Jenichi diz que se ele fizer isso não terá mais volta. Edshot diz que não tem problema e que deixa o resto com os heróis chamando Jenichi de presidente Hakamada e vemos um pequeno flashback da época em que ambos eram alunos e participavam de um clube de artesanato. Vamos lá, né? Vamos discutir essa saída do Rorikoshi, né? É uma saída um pouquinho problemática de um fator realmente de roteiro. A gente já estava discutindo de que tirar o Bakugou dessa forma seria algo realmente quase impossível. Mas o Rorikoshi ele acertou neste ponto. O problema é que esse ponto tem coisas ruins, né? Acabam aparecendo coisas ruins e também algo extremamente positivo. Eu vou começar com a parte ruim porque senão o vídeo vai terminar em um tom negativo e eu não quero que realmente acabe desse jeito. Já que o capítulo ele quer realmente passar uma mensagem para nós de esperança, né? Ele quer passar realmente esse tom de esperança para nós. Essa troca do headshot pelo Bakugou é muito tanto faz, sabe? Tipo assim, é algo realmente muito, muito tanto faz porque o Rorikoshi matou um dos personagens mais populares da franquia para trazer ele de volta para sacrificar um dos heróis que literalmente todo mundo está nem aí, sabe? ninguém tem apego emocional com esse personagem eu até conversei com o Talera ontem de que o apego emocional a ele é algo literalmente zero, né? Esse sacrifício dele é algo que basicamente ninguém vai sentir não vai ser algo que vai marcar é claro, né? Os personagens vão sentir os heróis vão sentir mas nós como leitores tipo, whatever sabe? Tanto faz não vai fazer diferença ali na luta porque a gente não sabe nada sobre ele nem mesmo nenhum aluno da Way foi treinar junto com o personagem então já demarca aqui pra nós que o Horikoshi ele seguiu mais uma vez o caminho mais fácil ele conseguiu ali sair do meio dessa loucura de ter matado o Bakugou e ao mesmo tempo tentar ali trazer ele de volta de uma forma ok mas ele agiu de uma forma mais fácil de sacrificar um personagem na qual ninguém vai sentir a morte dele mas mas vamos aqui pela parte positiva né? vamos tentar procurar aqui pela parte positiva e o que realmente foi algo interessante é que o Bakugou não vai voltar ali pro meio do One For All da Eri ou de um choro milagroso que vai trazer o personagem de volta pelo menos não vai ser isso é algo bem estruturado na história é algo que o Andy Shot já havia apresentado durante a obra como eu falei é uma pena que a gente não tenha ou não tivesse realmente tido mais detalhes mais aproximação e mais apego ao personagem por mais que seja uma vida que pelo menos eu não dou a mínima na história pelo menos aquilo que o Horikoshi apresentou pra mim teremos um sacrifício por outro sacrifício e isso é extremamente interessante vamos ver como isso vai funcionar no Bakugou e eu acho que nessa o Horikoshi pelo menos acertou de não ter trazido a Eri pro campo de batalha de não ter trazido realmente um choro milagroso pra trazer o personagem pelo menos esse ponto do Andy Shot trazer o Bakugou de volta faz muito sentido o Andy Shot então usa sua técnica de perfuração das mil folhas chamando de técnica máxima nessa técnica o Andy Shot se achata e se torce em uma corda ponte aguda e depois perfura seu oponente antes de cortar o seu fluxo sanguíneo e deixá-lo inconsciente dessa vez pelo jeito ele fará o contrário ele usará seu corpo para se transformar no coração do Bakugou ele vai realinhar ali o seu corpo para se adaptar ao coração do Bakugou e assim o capítulo termina e nós temos a informação que temos capítulo na semana que vem do Bakugou e aí Legenda Adriana Zanotto